Olá, eu sou Yusuke Vinicius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí? Tudo legal com vocês? Pois bem, acabou de chegar aqui mais um item que eu compro para deixar a minha casa cada vez mais automatizada. Eu estou colocando agora o Sonoff RF, é uma versão diferente do Sonoff Simples. Já fiz um vídeo mostrando o Sonoff Simples. A diferença do Sonoff Simples para o Sonoff RF é porque no Sonoff RF dá para cadastrar um controle tipo esse aqui, né? Para acionar também a carga. Eu acho interessante esse Sonoff RF, né? Porque aí nós temos a possibilidade de adicionar um cara como aquele ali, ó. Lá está. Um, vamos dizer assim, interruptor de parede, ok? Aquele ali é um controle remoto, né? RF. E você vai cadastrar esse controle remoto RF no Sonoff. Aí, a partir de então, você vai poder controlar o Sonoff tanto pelo celular como pelos controles físicos, né? Então, pode ser tanto de parede, que é aquele lá bem bacana, não, né? Como pode ser esse aqui também, que é o bem simples, né? Então, cadastra aqui uma tecla dessa, vamos dizer, um ou dois, né? E quando eu apertar essa determinada tecla cadastrada, ele vai acionar ou desacionar a carga. Então, esse Sonoff, ele basicamente não tem uma estrutura diferente, né? Do Sonoff simples. Deixa eu tirar aqui ele da caixinha para vocês verem. A diferença dele vai ser só na placa, porque ele tem mais um adicional para, vamos dizer assim, controlar, receber os comandos do RF. Opa, caiu o item. Então, olha só, não tem diferença física alguma, né? Aqui coloca fase neutra a entrada, aqui coloca fase neutra a saída. Aí, aqui nós temos a carga máxima de 10 amperes. Claro que ninguém vai colocar 10 amperes num aparelho desse, porque já é muita coisa. Aí, nós temos aqui o Wi-Fi no padrão 802.11 PGM. Nós temos o input automático 110 ou 220. E a frequência do RF que ele aceita é a 433 MHz. Não fala aqui qual é o tipo do controle RF que ele aceita, né? Porque nós temos vários tipos. E esses, por exemplo, que eu tenho por aqui, né? Esse, por exemplo, que eu tenho por aqui é o 1527. Então, o 1527 aqui é a placa e a placa é 1527 lá. Então, eu estou colocando esse Sonoff aqui lá no meu quarto, né? Porque lá no quarto eu tenho só o comando simples, que foi aquele que eu mostrei a vocês. É só RF, né? Então, é cadastrado na central de automação. E quando eu peço para ativar o item, né? Se ele já estiver ativado, ele desliga. E se ele estiver desligado, ele ativa. Então, ele não tem um controle inteligente que tenha um Sonoff, né? Que apresenta para o dispositivo se o item está ou não ativado, né? Então, eu quero colocar esse item agora para que eu saia, por exemplo, do quarto e dizer Ah, desligue tudo no quarto, né? Ok, Google, desligue tudo no quarto. Então, ele vai ler o que está ligado e manda o comando desligar só para aqueles aparelhos que estão ligados, né? No caso, é evitar que uma coisa que está desligada passe a estar ligada. Então, pessoal, a instalação não muda. O aparelho é praticamente o mesmo. Eu já testei um desse aqui em um cliente, né? Esse aqui é o primeiro que eu estou comprando para mim, mas para cliente já comprei, fiz a instalação, né? E gostei muito. Então, eu venho mesmo só para fortalecer, né? Só para indicar também para vocês e mostrar o produto, né? Que equipamento aí muito bom, muito fácil de instalar. Tem ele com quatro canais também. Então, se você quer automatizar um cômodo, vamos dizer assim, de uma forma mais barata, né? Você pode utilizar o de quatro saídas, porque aí você compra só um e já tem um controle em automação, né? Já em quatro aparelhos. Então, muito bem-vindo o Sunoff para quem quer ter essa experiência de casa inteligente e não quer gastar muito, né? Até porque as coisas estão cada dia mais difíceis e a gente não pode estar gastando muito. Então, ele é compatível diretamente aí com o Google Home, com a Alexa da Amazon, né? E com o próprio aplicativo que é o E-Link, né? Então, vocês vão só cadastrar o aparelho, depois vocês vão entrar lá no aplicativo do Google Home. Vão cadastrar no Google Home o aplicativo E-Ware Link, né? Vão colocar o usuário e a senha lá. E ele vai passar a ter o acesso, né? A esse dispositivo. Então, vai ser só agora dizer, ok Google, ligue isso. Ok Google, desligue aquilo. E ele vai fazer o que você está mandando. Então, nesse aparelho você também vai poder programar timers, né? Por exemplo, uma aplicação bem prática, sino de escola, né? Campainha de escola, sirene, né? De escola. Você pode programar os horários diretamente nesse dispositivo e ele vai efetuar o toque da sirene automaticamente, né? Você pode colocar aí uma luz externa, onde você quer que essa luz externa ligue um determinado horário, desligue um determinado horário, né? São múltiplas as funções. Então, assim, eu mesmo recomendo demais mesmo. Tanto o simples como esse que é o RF. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, é isso. Um forte abraço pra vocês. Eu sei que eu não mostrei nada nesse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado do mesmo, né? Porque realmente o intuito é só mesmo apresentar o produto. Tá bom? Então, é isso. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Se você quer que eu mostre alguma coisa sobre ele, eu posso vir mostrar. Tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.